Perno, descabido, exagero, perseguição, você vê dessa forma também? Não, ele vai lá e convoca uma reunião com dezenas e dezenas de representantes de vários países para dizer que o sistema eleitoral do Brasil era corrupto, era uma esculhambação, ou seja, era um sistema eleitoral que poderia ser fraudado. Ele que ia disputar uma eleição três meses depois. Então, me parece que esse não é um papel digno de um chefe de Estado. E o que ele está dizendo é o seguinte, olha, um pedaço de um dos poderes, uma parte da justiça do Brasil, ela não funciona. Aliás, tudo isso em instalações do governo, enfim, com transmissão de TV do governo, fazendo propaganda eleitoral, inclusive, de forma indevida. Então, esse é um dos 16 processos que ele responde na justiça eleitoral. E me parece que a defesa dele, e aí vem a minha crítica, né? A defesa dele tenha quase que solicitado um armistício com a justiça eleitoral. Porque, veja, há uma série de dúvidas. Porque, na verdade, o ministro Benedito, ele colocou isso sob sigilo. Não foi uma sessão que todo mundo pudesse assistir, como tem sido regra, né? Então, eu gostaria de mais informações sobre quais foram exatamente as acusações e como é que a defesa dele respondeu isso tudo.